Fala galera, começando mais um videozão aqui no canal, estou com o meu brother aqui, filho. E aí galera, tudo beleza? E ele vem aqui em casa, um tempão que a gente não trocava ideia. Ele me incentivou a pegar uma Kawasaki, falava comigo todo dia, pega uma Kawasaki, pega uma Kawasaki. Aí acabou que eu peguei a ZX6 e ele tem uma moto, cara, muito linda aqui. Eu vou falar com vocês, as duas juntas aqui ficou, né? Ficou top. Ficou chique. Pega, dá um liga aí. Olha só, a ZX6 e a Ninja 300. Mano, olha a moto dele. Que coisa mais linda. Eu sei que tem muito inscrito aí, que gosta muito dessa moto, tem essa moto aqui. E a moto dele é muito novinha. E está com... GESCAPÃO FULL. Olha isso, filho. Pensa na moto linda, mano. Eu sentei nela aqui agora, assim... E me lembra muito a R3, mano. R3 é mais baixa. Muito R3. E... Conta pra galera o que você fez aqui na mesa. Ô, galera. Pra quem tem dúvida aí, a questão de CM2 esportivo. É igual eu falei com o Fernando. Parte dela ficar mais baixa na frente é justamente por conta que acaba descendo um pouco a suspensão dela. Nada que atrapalhe. E como ele tem as ajustes... Tem como você fazer ajuste de abertura, por ser esportivo. Ele acaba atendendo diversos pilotos. Então, tipo assim, se é um cara mais alto, se é um cara mais baixo. Consegue fazer uma adaptação aqui legal pro seu estilo de pilotagem. Igual o Fernando falou, equipada com o GSK Full aí, pra quem tem vontade de saber como que fica aí. Eu, particularmente, acho um ronco bem legal. Acho que dá uma encorpada na montoca, né? Dá um alívio de peso também. Consegue ter uma performance melhor. E é isso aí. Aproveitando o embalo aqui, você que é dono dessa moto, respondendo o inscrito lá, que ele pergunta se Ninja 300 é boa pro dia a dia, ou você é só pra passear, se gasta muito. O que você tem a dizer? Ó, vamos lá. É igual eu falei com o Fernando. Sem querer fugir das japonesas. Pra mim, domina no Brasil Honda e Yamaha. A Kawasaki vem hoje com o mercado também. Mas, assim, tá expandindo. Não sei se os planos dela é de vir pro Brasil, de ficar, de crescer mais pra todos os estados, todas as cidades. Pelo menos capitais, igual a gente tinha a O2 aqui e hoje já não tem mais a concessionária Kawasaki. É só Yamaha e o restante. Eu, particularmente, utilizo pro dia a dia. Não vejo dificuldade dela no trânsito. Pelo contrário, eu vim de uma CB300 e eu acho que ela é melhor pro trânsito. Por ter um entre-eixo menor, ser uma moto mais estreita, você consegue ter ela mais na mão. Então, pra você pegar um corredor, poder sair de várias situações que vá de um buraco e tudo mais, eu acredito que ela seja melhor. Questão de consumo. É igual eu falei com ele. Eu não tive essa moto com escapamento original. Então, não sei com relação ao consumo dela original. Com o jescap, se você tiver uma mão leve, bacaninha, você consegue fazer na casa ali uns 25 por litro, mais ou menos. Que isso? 25 por litro com jescap? É. Nossa. Por ser full e por ser um motor bicilíndrico, eu acredito que é muito. Comparado a R3, MT. Então, assim, eu pro dia-a-dia me atende. Eu faço um percurso de mais ou menos 40 quilômetros. E é uma moto de uso misto. Eu levo ela pra estrada nos fins de semana também. Tenho o plano de levar pra um track day. Oh! E eu acredito que sim. Pra galera que tem dúvida aí, é uma moto muito boa, muito bacana. Tanto pro dia-a-dia, quanto pro fim de semana. Mano, às vezes você quer ter uma moto só e fazer um uso misto. Pro meu caso, vale a pena. Eu acredito que é bacana sim. Um interessante também, rapaziada, que ele colocou nessa moto e me contou agora. Olha aqui, ó. Quickshifter, mano. Esse aqui é Dextreme? Não, esse é LS. LS? É, são marchas desconhecidos meus do Rio Grande do Sul ali. E são pessoas muito boas, muito honestas, confiáveis. Mas me mandaram, tô fazendo os testes. Eu mesmo fiz a instalação, bem simples. Você mesmo? Que chique. Corte up and down. Eu particularmente utilizo só o up. Recomendo o down só pra motos que vem de fábrica. Com ajuste feito já na central. E assim, é outra moto. Pois é, eu imagino. Você não precisa estar usando a embreagem ali pra poder fazer as trocas de marcha. Só fazer o chute pras trocas. É outra moto. Você consegue extrair um desempenho maior ainda. Uma coisa legal também, rapaziada. Ele trocou o pneu traseiro, que o original é 140. E colocou 160, que deu uma visão muito boa na moto. Vai falando um pouco aí, segura aí. Deixa eu abrir. Não, espero você. Pode cortar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tá. Pode alongar, dá só pra eu terminar de fazer um vídeo aqui. Parou o quê? Não, parei não. Galera. Erro de gravação. É não, é porque eu dou aula agora e minha aluna chegou ali. Entendeu? E aí é isso. A moto dele é linda. Uma hora, nós temos que fazer um teste de raiz nessa moto. Pode. Pra galera aí, vocês vão gostar bastante. E comenta aí o que vocês acharam da moto. A moto dele, essa frente aqui, preta, ficou muito bonita. Se ela fosse vermelha, não ia chamar tanta atenção. Não. Não é? É exatamente isso aí que todo mundo comenta. Porque ela é edição especial. Aí ela veio com essa tarenagem frontal preta entre os faróis. Veio os adesivos ali, saindo do tanque também. Essa lateral aqui também. Na outra, que não é edição especial. Ela é vermelha da cor do restante da moto. Então são detalhes. O slider também é original. Original? É prêmio. Sério? Veio de sério já. É, rapaziada. Que doideira. Nunca vi uma moto que vem com o slider original? As motos prêmios do Pelazar geralmente não. Que chique, hein? Muito topo. Agora comenta aí, qual vocês pegariam. Se vocês pegariam a categoria 300 aí. Qual que tem? Tem essa? Tem a R3? Nessa categoria tem a Ninja 400, né? A R3. Mas a R400 entra nessa, por ser 400? Assim, se for pra colocar a questão de desempenho, eu não colocaria. Porque o desempenho dela é maior. Ela é mais eficiente. A R400? Sim. Diz que é bem mais. É, muito. E ela bate de frente ele mais com a R3, né? Então assim, pra ela de concorrente mesmo, vai ser a anterior, né? A R250. A Comet R250 também. Que a galera fala mal, mas é uma boa moto. Falando de carenada, né? É. É, só carenada. Só carenada. É. Agora, Naked não... O Fernando tem a moral aí. Não tem comparação. Galerinha, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou tentar fazer mais vídeos com ele, que ele manja muito de moto. E você manja muito. Aí nós vamos tentar gravar mais conteúdo pra vocês agora. E é isso aí. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E comenta aí o que vocês acharam do vídeo, beleza? Inscreve no canal aí, hein, galera. Um abraço pra todo mundo. É nóis. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.